A cana em celestial é o lar que almejamos Habitaremos em Sião, em santa união Naquele reino eterno, avoso amor superno Louvor e glória ao Senhor, daremos com fervor Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus Ó glória a Jesus, que para o céu cumpriu A igreja reunida com Cristo, eterna vida E doará ao Criador e nos devolvou Jamais devemos vacilar nas tentações e provas E não cansemos de lutar, orando sem cessar Por Cristo, nossa glória, teremos a vitória Então veremos mesmo em dor no reino do Senhor Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus Ó glória a Jesus, que para o céu cumpriu A igreja reunida com Cristo, eterna vida E doará ao Criador e nos devolvou Jesus muito breve voltará Glorioso e impotente As nuvens nos acolherão E assim nos unirão Com ele subiremos E sempre estaremos Unidos a Deus Criador E a dor no reino despreendor Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus Ó glória a Jesus, que para o céu cumpriu A igreja reunida com Cristo, e na vida E doará ao Criador e nos devolvou Que nos devolvou Ó glória a Jesus, a Jesus, a Jesus Ó glória a Jesus, que para o céu cumpriu A igreja reunida com Cristo, eterna vida, entoará ao Criador e nos derrubou.